A Bíblia nos ensina que Deus tem um tesouro maravilhoso de bênçãos à nossa disposição. Para podermos desfrutá-lo, é necessário um ato de confiança nas promessas da Palavra. Deus quer que confiemos nele e creiamos no seu poder para nos conduzir vitoriosos pelos caminhos da vida. Nosso Senhor Jesus Cristo nos diz em Mateus 17, 20, Nada vos será impossível. Repare a força destas palavras. Sim, nós estamos aprendendo a dizer, com Jesus, eu tenho força para enfrentar os meus problemas. Com Jesus, eu posso vencer os limites das minhas fraquezas, medos, vícios. Com Jesus, eu posso transformar as minhas tristezas em alegrias. Aquilo que antes era causa de queda, se transforma em fonte de bênção. Se aprendemos a confiar em Deus, alcançamos da vida o seu melhor. Então, meu querido, minha querida, tome a decisão de não mais colocar limites para a sua fé. Derrube as cercas. A cada dia, reconheça a grandeza do dom que habita em sua vida. Não se deixe vencer pelo negativismo. Não aceite a derrota. Reaja com determinação. Se as dificuldades abalarem a sua confiança, diga com coragem. fracasso, depressão, tristeza, doença, problema financeiro. Não vou permitir que tirem a minha confiança de que eu posso lutar para mudar todas estas situações ruins. A chave para a vida abençoada está em crer de todo o coração, permitindo que se cumpram as promessas de Deus em sua vida. Jamais esqueça. Com Deus, tudo é possível. Sim, meu querido, minha querida, neste momento, na situação em que você se encontra, alegre ou machucado pelos problemas. No fundo do poço, por causa de algum erro pessoal, escravo de alguma fraqueza, tentação ou vício. Tudo é possível. Aquele que crê. E eu creio que a libertação e a cura neste momento está acontecendo em sua vida. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, com a força do Espírito Santo, abençoa trazendo a cura e a libertação para estes teus filhos, onde estão necessitando desta cura e libertação. E eu creio que com o poder do Espírito Santo, isto está acontecendo. E diga comigo, amém.